O ver é bom, é verdade e é natural O ver uma consciência despertar e brincar voar Não se prender a nada E saber de como viver Nas de exercícios e sérios e não entender Só um pouco tempo é que nós Só um pouco tempo é que nós Mas sempre foi assim Vem na panela e vamos fazer E as gerações positivas Nós somos sempre nos manter E as gerações positivas Nós somos sempre nos manter E as gerações positivas Nós somos sempre nos manter Música 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 Música